Estamos aqui na Escola Raio de Sol e hoje a apresentação das crianças comemorando então a Páscoa. Ao meu lado então a diretora da Escola Raio de Sol, Elisabete. Elisabete, hoje a apresentação das crianças, elas aprendendo um pouquinho sobre o significado da Páscoa. Na sua opinião, se você acha importante que elas aprendam o verdadeiro significado? Sim, com certeza, é muito importante. Desde pequenininha a gente já tenta levar as noções, diferenciar, distinguir. Porque para criança tudo se consome em ovos de chocolate. Então desde pequenininho a grande maioria deles já saem daqui tendo uma noção que não é só os ovos. Os ovos é só um símbolo que veio para justificar o sentido da Páscoa. Mas ele já tem a concepção que a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Qual a faixa etária que vocês atendem de alunos aqui? Nós atendemos 3, 4 e 5 anos. Maternal, Pré 1 e Pré 2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho